Olá gente, eu sou a Celia Gazola do programa Pronto Falei, aqui da TV Clique Brasil, a TV Familiar, a TV da Família, e eu vim aqui hoje justamente para desejar a todos vocês, meus amigos, familiares, simpatizantes, fãs, um Feliz Natal, com muita saúde, prosperidade, amor, e olha gente, muito din-din, tá bom? Um beijo! Legenda Adriana Zanotto